É difícil a gente estar estudando, tenho 15 anos de estar estudando, e eu tenho que estudar, depois da escola eu ia sair, desde a escola eu já ia vender água, isso é muito difícil para mim. Aí a gente chegava com essa plaquinha assim, aí a gente levava as águas para as pessoas, aí tinha muitas pessoas muito numerosas, que dava 50, 20 reais por uma água, às vezes eu nem comprava água e investava, 50 reais para ajudar a gente. O México é grande, né? Levantava assim, olha a água, ajudou o atleta, eu mostrava o cartaz. Muita gente parava? Parava, perguntava de quem era o atleta, era o fracadinho, gente. Mas me conta uma coisa, vendendo água daria para conseguir o dinheiro? Não é para estar aqui não, mas no primeiro dia, passou um cara de carro, e passou logo, deu 100 reais, o colega do mestre. Muita gente lá passava, dando patrocínio, um homem sempre passava lá, ficava observando. Ele é dono do rancho da Caborpa ali, ele passou, vem nosso esforço e deu mil reais para nós. E o que é que o seu coração sentiu nesse momento? Muita emoção. Eles abraçaram essa causa comigo, a gente estava com essa intenção, com esse intuito de viajar para São Paulo para competir o Campeonato Mundial. A gente sabia que era muito difícil também, tinha bastante dificuldade para a gente poder chegar lá. E a forma que a gente achou foi essa, vender água. Eu falei, repassei a mensagem para eles, eles apoiaram a mensagem, apoiaram a ideia. A gente passou 10 ou 11 ou 12 dias vendendo água no Sinal. Lá, durante todos esses dias, foi uma experiência muito grande, não só para mim, mas também para eles, para eles verem a dificuldade que é quando a gente quer conseguir alguma coisa na vida, quando a gente quer conseguir vencer na vida. Mas, durante esses 10 dias que a gente passou lá no Sinal, a gente pôde ver também que tem muita gente disposta a ajudar, entendeu? É um mundial de um jeito esportivo. É a primeira vez que vocês vão para um evento tão grande. Sim, é a primeira vez. E quem é que vai trazer a vitória dos dois aí? Os dois. O que vai trazer a vitória? Mais tarde, melhor. Vou estar para ganhar. Eu quero agradecer a todos que ajudaram a gente com as águas. E a gente vai para o Paulo para ganhar. E o que você diria para o seu treinador, que acreditou em você, que te ajudou? Eu agradeceria muito. E é isso. Fala aí para ele agora, agradece. Eu agradeço sim. Vai que é bom. Todos os dois. Vem. 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 Obrigado.